A carreta de prêmios com o café 2020 esteve em Rolim de Moura na manhã desta terça-feira. O concurso tem o apoio do governo do estado por meio da Secretaria Estadual de Agricultura, um evento gratuito para a valorização do café de Rondônia. Valorizar o café, valorizar o produtor e bonificar o produtor para que ele tenha maior ganho, maior rentabilidade e valorizar também o nosso café do nosso estado, valorizar a nossa produção, fortalecer o pequeno produtor, aquele produtor que colhe 20, 30, 40 sacos. São cerca de R$ 289 mil distribuídos para cinco ganhadores. As qualificações serão em duas etapas, tanto qualidade da bebida, do café como produto final e também sustentabilidade. É gratuito, ele se inscreve gratuitamente através da Imater e aí é feita toda uma avaliação da classificação física e da análise sensorial da bebida do café. Os cafés que tiverem o melhor desempenho, a melhor bebida, recebem os prêmios. Esse ano nós temos uma premiação histórica, nós temos cerca de R$ 300 mil em prêmios para os nossos cafeicultores. Em primeiro lugar vai ganhar um trator cafeiro, trator LS Max Part que está aqui, que é um trator de alta tecnologia que vai ajudar a vida do produtor rural. Nós temos aí R$ 30 mil para o segundo lugar da empresa Menegás e Ara. Nós temos aí para o terceiro lugar R$ 15 mil da empresa Pinhalense. Quarto lugar R$ 10 mil da empresa Jacominha Agropecuária. Além disso a gente tem uma categoria que é sustentabilidade, que é a forma como o produtor maneja a lavoura dele. Para isso nós temos um secador estático, que é essa máquina que está aqui em cima, da empresa Budine, que custa em torno de R$ 100 mil. Tendo qualidade, tem melhor preço, é valorizado o nosso produtor. E a prova disso está aí, a premiação, a divulgação que está sendo feita, incentivando a produção e também a qualidade do café. A qualidade do café é evidente nas amostras já colhidas de alguns produtores. Além da premiação, o objetivo maior é incentivar o produtor a valorização do seu produto. É um café tipo 6, melhor do que tipo 6, 50 defeitos. Um café que vale hoje R$ 70,00 acima dos cafés colhidos e secados com 8, 10 horas nos secadores. Café secado no secador fogo direto, secado com 8 horas, 9 horas, 10 horas. É tudo o que o solúvel quer, a qualidade não quer isso aqui. Esse aqui é um café secado, ali já com o fogo com caldeira, secado ali no Juan, em Cacoal. É um café colhido, boa parte dele maduro e verde, um café lavado. E ele deu 40 defeitos e 0,4 de broca. Esse café aqui, ele vale hoje R$ 430,00, R$ 420,00, R$ 440,00. Vê se vocês enxergam bem. É um café secado madurinho, na estufa. E o produtor pode e deve fazer isso aqui para nós melhorar a nossa produção do nosso estado, nós melhorar a condição e nós melhorar a fonte de renda que joga dinheiro nas contas do governo. Vai dar mais renda, vai gerar mais ICM e o produtor vai ter mais dinheiro.